Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Pauliana Roque e tenho a honra de poder fazer a abertura desta semana que vai contar com várias palestras de vários pesquisadores de elasmo brancos aqui do estado de Pernambuco. Então, gostaria de agradecer o convite e a toda a equipe e dizer que eu tenho o prazer realmente de poder compor essa equipe do LOP-LEP-LATEP-DIMAR, Departamento de Pesca e Arquicultura da UFRPE. Como eu falei para vocês, eu me chamo Pauliana Roque e vou apresentar um pouquinho dessa minha trajetória acadêmica. Eu sou aluna da casa, sou licenciada em Biologia e desde o começo da minha graduação procurei o professor Fábio Azir com interesse em trabalhar com pesquisas de elasmo brancos. Tive a oportunidade de trabalhar com Mari Rego, que foi minha grande mentora da graduação e vai estar aqui participando essa semana também com a gente. Durante a graduação trabalhei não só com reprodução de elasmo brancos, mas também de peixes ósseos, peixes recifais e peixes de profundidade. E só depois que eu terminei a graduação é que eu tive a oportunidade de fato entrar no Departamento de Pesca, como licente. Foi aqui no Departamento que eu fiz o meu mestrado, voltado com outro foco já, trabalhando com conectividade de atuns. E no doutorado eu voltei um pouco o foco para os elasmo brancos. Recentemente defendi a minha tese, tendo a participação na banca dos professores Fábio Azir, que sou meu orientador, da professora Raul Zangela Lessa e do professor Paulo Oliveira, que são professores da casa. Também tenho a participação do professor Ricardo Rosa, da UFPB, e do professor Marcelo, da USP, que trabalha com a etiofauna de profundidade. Então foi um prazer imenso ter a presença de todos estes grandes nomes na minha banca. Em relação à minha tese, eu trabalhei com os tubarões de profundidade aqui de Pernambuco e é o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Pertencente à classe Kondrit e à subclasse Elasmo Brancos, os tubarões e raias são peixes com esqueleto cartaginosos que ocupam uma vasta gama de habitats, incluindo ambientes fluviais, estuarinos e marinhos, costeiros e oceânicos, pelagicos e demensais, e são encontrados em águas rasas e também nos mares profundos. O Eggman 2016 registrou 1.188 espécies de Kondrites em todo o mundo. Destes, 190 foram registrados para a região do Atlântico Sudoeste, sendo 24 espécies do Silas, o que corresponde a 16% do total. Então, das cerca de 1.200 espécies de Kondrites do mundo, 16% a gente consegue encontrar aqui na nossa região. Dessas 190 espécies, 166 eram marinhos. Um N similar ao encontrado por Rosa e Gaddig em 2014, onde eles fizeram um levantamento e foram listadas 165 espécies de Kondrites. Desses 165, 69 eram espécies de profundidade. Num estudo mais recente, Ricohen colaboradores de 2017, listou essas 69 espécies e, além dessas, mais 9 foram registradas, fazendo um total de 78 espécies, o que corresponde a 45% do total da diversidade de Kondrites para o Brasil, um número similar aos dados mundiais, já que mais de 45% das espécies de Kondrites habitam o oceano profundo. Entrando nesse universo da fauna de profundidade, vou falar um pouco para vocês sobre as pré-prospecções de profundidade aqui no Brasil. Essas pesquisas, elas não são recentes e se iniciaram em 1872 com a Challenge Expedition. A Challenge Expedition, eu acho que todo biólogo oceanógrafo, quem trabalha na área de zoologia, conhece, porque foi a expedição de Darwin, a gente dá passagem dele por todos os oceanos, por Galápagos, toda a base da evolução, pelo menos acredito que todos sabem um pouquinho. E aí, essa expedição, ela também passou pelo Brasil, então, a foto está um pouquinho desfocada, mas dá para observar a passagem aqui, nessa região do Nordeste do Brasil. A Challenge Expedition percorreu 127.600 quilômetros, o que dá cerca de 69 milhas náuticas, 69 mil milhas náuticas, né? E reuniu observações de aproximadamente 350 estações, fez quase 500 sondagens profundas e mais de 100 dragas. Então, aí foi o começo de tudo. No século XX, algumas outras expedições de navios estrangeiros também ocorreram aqui na costa do Brasil, como, por exemplo, a Oregon, que era um navio americano e ele alcançou terras brasileiras. E em 1987, é que ocorreu a primeira expedição direcionada para a Ectiofauna Demensal Profunda em Águas Brasileiras. no navio Mário do Friesné, um navio francês. E foi feito através de redes e dragas, onde foram coletadas amostras em mais de 5 mil metros de profundidade, na região das montanhas submarinas da cadeia Vitória. Na década de 80, houve um aumento considerável dos estudos com elasmobranquios, o que duplicou a quantidade de publicações e registros formais de espécies de peixes cartilaginosos marinhos no Brasil, tendo sido as espécies de profundidade aquelas que são responsáveis pela maior parcela desse incremento. No estudo de Rossi Gaddig, ele apresenta esse gráfico aqui para a gente e a gente é possível observar esse aumento que ocorreu principalmente a partir da década de 80. Na década de 90, teve início o programa REVISER, o Programa de Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva. Então, foi no âmbito do programa REVISER, onde teve uma imensa contribuição para o conhecimento da fauna de profundidade. A gente teve aqui expedições dos navios oceanográficos e navios de pesquisas Atlântico Sul, Diadori, Ossolomé, Moura, o Talassá, onde a gente tem até espécies que foram descritas recentemente, agora em 2016, com espécimes provenientes dessas expedições. No caso, o que eu falo, o Talassá. Outra perspectiva de profundidade também, outras perspectivas mais recentes, é a do Projeto Tamar, que se iniciou em 2010 e vem até os dias atuais, onde na... na estação da Praia do Forte, lá na Bahia. Eles têm uma região, tem um espaço reservado para exposição, com informações sobre esses animais. Inclusive, eles têm um aquário onde são armazenados espécies de elasmobranquios, de peixes ósseos, de invertebradas. Esses animais estão vivos e é possível visitar. Eles também têm um espaço, um pequeno museu, com materiais, com espécimes preservados. Então, uma super dica, quem puder, vá lá conhecer o Supermarino Amarelo. É bastante interessante para você ver um pouquinho desse universo de profundidade. E, mais recentemente, em 2014, deu início o projeto Demessais, mais especificamente chamado de Ecologia e Pesca de Espécies Pelásticas Oceânicas e Demessais de Profundidade na Costa Nordeste e Ilhas Oceânicas, dentro do qual está inserido a minha tese e do qual também participa uma grande equipe composta por alunos de pós-doutorado, doutorado, mestrado e graduação. E aí, onde entra a minha tese, intitulada Prospecção Pesqueira e Ecologia de Tubarões de Águas Profundas de Pernambuco, Brasil, da qual eu vou apresentar um pouquinho dos dados para vocês. As coletas foram realizadas a bordo do barco de pesca pertencente à Universidade Federal Rural de Pernambuco, Sinuelo. Sinuelo é bem famoso, ele participou do projeto ProTuba, onde capturavam os tubarões envolvidos com os incidentes aqui na costa. Aqueles tubarões que estavam numa região mais próxima à praia e liberavam numa região mais distante. E também, no momento desse projeto, foram realizados diversos estudos com o tubarão lixa, com o tubarão tigre, com o tubarão cabeça chata. Então, tive a oportunidade de embarcar, de passar alguns dias a bordo do Sinuelo. Não é um barco muito grande, mas foi com ele que realizamos a grande parte das capturas para esse projeto. Foram realizados 24 cruzeiros no talude de Pernambuco, entre, literalmente, os pontos extremos do litoral norte ao litoral sul. As capturas foram, os cruzeiros, eles foram realizados entre outubro de 2014 e março de 2018 e numa região que variou de 200 a 600 metros de profundidade. as aparações de pesca. Elas eram realizadas com três tipos de aparentes de pesca diferentes, se assim possamos dizer. O covo padrão 1, que ele foi baseado nos covos utilizados no programa RevZ. Então, aqui a gente pode ver como era essa imagem. É um desenho esquemático do covo padrão 1, adaptado de Oliveira 2005. Então, eram armadilhas extremamente grandes, pesadas, com base de aço. Eles tinham três tamanhos diferentes e a gente chamava de covo grande e covo médio, que eram os dois retangulares, e covo redondo, que na verdade ele era cônico. o segundo tipo de covo foi utilizado mais recentemente e foi adaptado do modelo usado lá no Tamar. Ele era bem menor e fizemos alguns ajustes. Em vez da costura ser feita com nylon, a gente fazia a costura com a linha de algodão para evitar que, caso o material fosse perdido, essa linha de algodão com um tempo relativamente curto ia se soltar, a rede iria abrir e, assim, evitar que esse equipamento de pesca viesse a ocasionar a pesca fantasma. Simley vai falar um pouquinho para vocês sobre a pesca fantasma, sobre como ela ocorre, os principais fatores e como está a situação do Brasil atual. Mas, em suma, a pesca fantasma é ocasionada por matérias de pescas perdidos, abandonados ou descartados no mar que continuam pescando incessantemente. Então, é um ciclo que não para porque os animais que são eventualmente presos ou capturados ele acaba atraindo outros animais. Então, a ideia, a princípio, era mitigar os efeitos dessa pesca. Por fim, a gente também usou o espinhel. Então, o espinhel ele consiste em uma linha principal e tinham 50 linhas secundárias. Essas linhas secundárias elas eram dispostas de 4 em 4 metros o que a gente obtinha 25 anzóis na horizontal dando 100 metros de forma que a gente pudesse, como vocês veem aqui, capturar aqueles animais que estavam junto ao fundo e mais 25 metros dispostos na vertical com o intuito de capturar aqueles animais que estavam na coluna d'água. O equipamento era sempre jogado acima, além dos 200 metros de profundidade, para que a gente pudesse ter esses animais da coluna d'água sempre numa profundidade superior aos 200 metros. Com isca era utilizada a cavalinha ou a sardinha verdadeira. Sempre ficava. E cada operação de pesca ela consistia em geral de 3 dias e 2 noites. A gente saia para o mar e no dia por exemplo uma terça-feira e voltava na quinta e ficava direto. Então assim que a gente saía para o mar era feito o lançamento do material de pesca e era anotado. Isso tanto para o lançamento quanto para o recolhimento. Era registrado a data, o horário, a profundidade, as coordenadas geográficas, as condições de mar e o tempo de imersão. E esse tempo de imersão ele tinha uma média de 10 horas mas ele tinha uma variação de 2 horas para mais ou para menos. Então de modo que a gente teve capturas tanto diurnas quanto noturnas. Depois de capturado esse material era levado para o laboratório e aí no laboratório a gente fazia a identificação. Então utilizamos uma gama bem ampla de referências mas as principais que utilizamos foi de LES colaboradores e Viana e colaboradores de 2016 referente aos esqualos. O trabalho também de Soares e Gadig de 2015 de Soares Gomes e Carvalho 2016 para as espécies de Sivio e Nid e a base que foi o trabalho de Leonardo Companion de 1984. Das nove ordens de Elasmo Brânquios que a gente tem três foram representadas. A exanquiforme que corresponde aos cações de seis ou sete guieus que nós chamamos então eles são caracterizados por ter seis ou sete brancas a boca subterminal ter apenas uma nadadeira dorsal e ter a nadadeira anal presente. A outra ordem foi a carcariniforme que é a ordem mais diversa ela apresenta uma ampla variedade morfológica seus representantes são caracterizados por possuir apenas cinco brancas também tem pálpebra nititante inferior e a gente vai encontrar tantos animais extremamente grandes como o tubarão tigre até animais pequenininhos como os da família cílio cílio rinidi e a terceira ordem não menos importante foi a dos esqualiformes caracterizada por não apresentar a nadadeira anal e por ter por poder ter espinhos anteriores as nadadeiras doçais então o primeiro espécime vou apresentar para vocês aqui é o cação tubarão de sete guerras eu tomei o cação bruxa da criasperlo da família Exxonkid teve apenas uma captura era uma fêmea ela foi capturada numa profundidade de 354 metros a espécie ela tem registro de captura de 100 a 1000 metros a arte de pesca desta captura foi o espinhel ela possuía 98.5 centímetros de comprimento total o registro máximo é de 140 mas a gente já observava que era uma fêmea adulta então a identificação dessa espécie ela é feita como eu falei um pouquinho anteriormente para vocês o fato da espécie me apresentar sete fêmeas branquiais olhos bastante grandes e também eles apresentam a espécie se apresenta uma mancha negra na única nadadeira do sal outro detalhe muito importante para a espécie é essa disposição dos dentes inferiores eles apresentam pentes como se fossem pentes na mandíbula inferior então são cinco dentes proeminentes em formas de pentes em cada lâmina da mandíbula inferior é bem bonito um detalhe é que essa espécie na UCN ela se encontra perto de quase ameaçada então a gente vai observar um pouco ao longo da apresentação que muitas espécies elas não têm dados suficientes na UCN essa é uma das poucas que tem em relação a captura ela foi feita em março e foi de fato um único indivíduo a outra espécie capturada já mudando de ordem foi o carcarim insignatos foram capturados indivíduos com espinhel em profundidade de 200 a 267 metros e a espécie tem registros para de zero no caso águas bem rasas a 600 metros de profundidade o comprimento total dos espécies variou de 112.8 a 135.7 mas o comprimento total máximo para a espécie vai até 280 centímetros todas as espécies eram juvenis e foram preservados geralmente uma parte dele porque eles não eram tão pequenos mas a gente não foi possível fazer uma análise mais precisa em relação aos aspectos reprodutivos apenas que eram juvenis a identificação da espécie ela foi feita observando-se as nadadeiras dorsais e a primeira dorsal no caso e as peitorais que são pontiaguda ou estreitamente arredondadas a espécie ela apresenta uma elevação na região interdorsal e é bem caracterizada por ter um focinho muito longo estreito e pontudo segundo a UCN a espécie está listada como vulnerável aí eu botei aqui a imagem dos dentes porque também é um dos fatores que a gente utiliza para a identificação os indivíduos da espécie foram capturados em fevereiro e em maio então como o N foi bastante reduzido a gente não consegue fazer uma análise melhor em relação à distribuição a outra espécie da família da ordem carcariniforme mas já agora da família triaquide foi o mustelocanis chamado cação boca de velho onde foram capturados cinco indivíduos todos adultos em profundidade de 354 a 400 metros o registro da pré-espécie em águas rasas até 808 metros todos foram capturados com espinhel e o comprimento total variou de 103.5 a 112.5 centímetros o registro do comprimento total máximo para a espécie é de 155 centímetros a identificação ela é feita por alguns pontos característicos como a segunda nadadeira do sal tem quase o mesmo tamanho da primeira nadadeira do sal e dá para diferenciar entre as espécies de mostelos pelos sucos labiais que você vê que ele é bastante extenso segundo a UCN a espécie ela é considerada como quase ameaçada os espécimes foram capturados nos meses de março e agosto a gente consegue observar que os espécimes estão adultos principalmente os machos pela calcificação do claspe então é uma análise mais primária para os espécimes que nós decidimos que não íamos fazer a evisseração por fim ainda da ordem carcarreniforme agora já da família cilio-rinide nós tivemos 33 mais de 50 exemplares da espécie cação-gato nós não concluímos a identificação porque acreditamos que seja uma espécie ainda não descrita e está em processo os espécimes foram capturados de 229 a 500 metros de profundidade todos com covo o comprimento total variou de 28.8 a 53.8 centímetros e tínhamos indivíduos tanto jovens quanto juvenis os cilio-rinos eles são caracterizados por ter esses olhos alongados que em inglês a gente usa o termo cat-like então por isso que é chamada de cação-gato a origem da primeira doçal ela fica acima ou relativamente atrás da base das nadadeiras pélvicas e a segunda doçal ela é muito menor do que a primeira a distribuição já foi um pouco mais forte já que o NEM foi maior então a gente consegue ver que tivemos exemplares capturados ao longo de todo o ano com a exceção de janeiro provavelmente aconteceu porque tivemos dificuldades logísticas para sairmos em janeiro então a gente teve uma única coleta provavelmente foi por isso que nós não tivemos exemplares em janeiro agora indo para a ordem squaliforme da família squalite foi a mais interessante então a primeira espécie é a cirriga leusasper ele teve uma frequência relativamente alta quase 10% do total dos espécimes capturados perdendo apenas para os ciliorrinos e para as outras três espécies que eu ainda vou apresentar para vocês tivemos espécimes capturados tanto com covo quanto com espinhel em profundidades que variaram de 229 a 500 metros sabendo que o registro de profundidade máxima para a espécie é de 600 o comprimento total dos indivíduos variou entre 57.8 e 107.6 centímetros e o registro do comprimento máximo total é de 123.5 centímetros o estágio maturacional a gente teve relativamente similar com a diferença não significativa tanto para juvenis e para adultos a grande diferença a princípio era em relação aos machos e as fêmeas mas em uma última captura a gente conseguiu teve um aumento bem representativo em números de fêmeas pegando uma variação relativamente grande tanto que o menor indivíduo e o maior indivíduo são fêmeas então a identificação da espécie também ela foi feita observando-se a origem da primeira dorsal que ela se inicia após o fim das nadadeiras peitorais a primeira dorsal em relação a segunda dorsal tem relativamente o mesmo tamanho os dois são bem grandes ambas são prescindidas por espinhas que são igualmente grandes a quilha pré-caudal ela é reduzida ou ausente que é uma característica da família de coalilie no caso para o cirrigalios aspas para o gênero cirrigalios essa filha ela é reduzida ou ausente e a identificação da espécie dentro do gênero ela é facilmente realizada com base no retalho nasal anterior onde ele vai apresentar um barbilho médio e logo secundários largos outra característica também da espécie é que ela tem ventículos dérmicos bem proeminentes então quando você passa a mão no sentido cal da cabeça você sente facilmente se a gente compara com outras espécies da família esqualida ele é bem proeminente e assim como uma grande parte das espécies de condites ela é classificada na UCN como dados deficientes tivemos capturas de espécimes ao longo de todo ano com exceções dos meses de abril a junho e em setembro dezembro também e aí eu tenho mais duas espécies da família esqualida só que eu tenho uma problemática um pouco maior do que eu mostrei pra vocês onde a gente teve uma exemplos relativamente fáceis de identificar o que acontece com a família esqualida ela vem passando por redescrições ressurreições descrições né então na última década a gente teve acho que 11 alterações e mais recentemente uma nova espécie de esqualas foi descrita agora em 2020 então são 39 espécies onde 12 são relativamente tiveram mudanças recentes na última década então em relação às novas descrições né nós temos novas espécies pro Atlântico Sul novas espécies pro Atlântico Leste no caso e também novas espécies pro Atlântico Oeste mas qual é o problema né Poliana qual é o problema dos esqualos os esqualos eles são eles são podem ser separados em grupos né então a gente chama complexos de grupos o complexo do grupo Acantis Megalops e Mitsukuri e esses complexos ele tem algumas características por exemplo os complexos as espécies do complexo de grupo dos esqualos acantes ele tem a origem da primeira dorsal ela é iniciada após o fim da peitoral ok ele vai ter a característica do focinho unilobular e dentículos dérmicos unicúspides além de apresentar manchas brancas na dorsolateralmente as espécies do complexo de Megalops assim como a do complexo Mitsukuri a origem da primeira dorsal ela é iniciada antes que a peitoral acabe essa é a característica para os dois no entanto as espécies do grupo do complexo Megalops vai ter a distância focinho nostrio menor do que a distância nostrio fenda labial e dentículos dérmicos unicúspides já do complexo Mitsukuri vai ter essa distância focinho nostrio maior do que o nostrio fenda labial né e dentículos dérmicos tricúspides isso com base nessa região aqui que é abaixo da primeira dorsal então é uma região que geralmente ela foi tomada como referência para os estudos de identificação então quando a gente faz a comparação são com os dentículos dérmicos literalmente dessa região no contexto do Brasil como é que a gente está qual é o panorama do Brasil então para o Brasil Viane colaboradores 2016 fez a confirmação da ocorrência da espécie squalos acantes e a descrição de quatro novas espécies né os squalos albicals os squalos baientes os squalos lobulares e squalos quasímodos qual era a nossa intenção pegar as espécies que foram capturadas aqui em Pernambuco e fazer a identificação então a ideia era fazer a característica morfológica com ênfase na coloração dos espécimes frescos já que a descrição ela foi feita com base em espécimes que estavam depositados em museus há muito tempo e poderia ter tido uma variação em relação à coloração além de caracterizar geneticamente né então identificar o DNA barcode dos espécimes capturados aqui já que as espécies descritas não tem uma base de dados genéticas e assim poder registrar a extensão da área de ocorrência já que nenhuma dessas espécies elas tinham exemplares ou valsas ao lote por pará por não tipos para aqui para a região de Pernambuco apenas os qualos baiense que era para a região considerado como endêmico da Bahia né então a análise morfométrica e a coloração ela foi feita com base no trabalho dos colaboradores de 2007 onde a gente fazia toda a medição dos indivíduos assim que eles chegavam ao laboratório e também o registro da coloração posteriormente comparávamos com o material publicado por Leste colaboradores de 2007 e Berna colaboradores de 2016 né em relação aos dados morfométricos e de coloração também os dados merísticos a análise merística ela foi feita com base nos dêntículos dérmicos utilizando-se um esteromicroscópio e quatro indivíduos foram quatro indivíduos de cada espécie e eles foram selecionados para tirar o raio-x e fazer a contagem das vértebras além disso todos os indivíduos né eles tiveram um pedaço de músculo coletado para que fosse feita a análise do DNA barcode então o COI ele foi analisado segundo Oort e colaboradores de 2005 foi feita a sequência e o alinhamento da árvore de Nebel Joy segundo o Genius e o programa Muscle e o Nebel Joy em K2P e como comparação usamos para o complexo Megalobis as espécies Esqualus cubensis Esqualus megalopsis Esqualus brevirostis que tem aquelas características que anteriormente eu mostrei para vocês e o Sirigaleus asper como Outing Group e para o complexo Mitsukuri utilizamos Esqualus benville Esqualus Mitsukuri o Esqualus Clark e duas espécies de Esqualus registradas como Esqualus CF Mitsukuri coletadas no Golfo do México aqui no Brasil e no Uruguai além do Sirigaleus asper que foi utilizado novamente como Outing Group Então até aí tudo ok pegamos os exemplares e começamos a fazer a identificação identificamos que era uma espécie do complexo Esqualus Mitsukuri e outra espécie do complexo Esqualus megalopsis A primeira característica era o focinho o nostril bilobular a distância do focinho nostril era maior do que a distância do nostril fenda labial eles apresentavam eles apresentavam netículos dérmicos tricúspide e nós avaliamos tanto os indivíduos adultos em sua maioria eram compostos por fêmeas adultas e também avaliamos alguns embriões que já estavam bem desenvolvidos e com o saco vitelínico bastante reduzido que já estavam em um período quase a termo A gente também observou fez a contagem das vértebras então para as espécies na casa do complexo Mitsukuri os indivíduos eles tiveram os monospódromos que variaram entre 42 e 44 o número de vértebras pré-caudal foi de 84 a 86 da caudal foi 27 a 31 e o número total de vértebras variou de 113 a 116 Para a árvore de navel join ela foi construída com as sequências que eu já comentei para vocês e aqui como resultado a gente vê que as espécies os espécimes capturados aqui em Ternambuco eles estão num lado completamente diferente dos indivíduos registrados como Esqualus Brenvini do Mediterrâneo e também dos Esqualus Mitsukuri do Japão então duas afirmações que a gente tem é que a espécie Esqualus Mitsukuri que a princípio foi considerada como sendo tendo uma distribuição mundial ela não ocorre aqui no nosso litoral isso também já tinha sido bastante registrado e comentado por Vianas e colaboradores de 2016 assim como o Brenvini que em algum momento já foi registrada aqui para a nossa costa e os nossos resultados mostram que eles são espécies diferentes então outros trabalhos também corroboram com essa afirmação como é no caso para a espécie dos Esqualus Clark que ocorre no Golfo do México então comparando a nossa espécie do Esqualus Mitsukuri capturada aqui em Pernambuco a gente teria para as espécies que ocorrem no Atlântico Esqualus Bem-vindo que ocorre no Mediterrâneo Esqualus Clark que ocorre aqui no Golfo do México para aqui para a costa teríamos Esqualus Baiense Lobulares e Quasimodo para a costa leste do Oceano Atlântico no caso sudeste do Oceano Atlântico teríamos Esqualus Provatovi e Esqualus Bassi e Esqualus Mitsukuri da região do Japão como sendo a espécie chave para o complexo Então avaliando primeiras espécies do sudeste do sudeste do Atlântico a gente tem que o espaço interdossal da espécie capturada em Pernambuco ele vai ser maior no caso esses valores eles são dados em relação à proporção de uma determinada medida em relação ao tamanho total do indivíduo então essa proporção interdossal para a espécie capturada em Pernambuco ela é maior do que as apresentadas para as espécies de Esqualus Provatovi e Esqualus Bassi Outra diferença também é a altura da primeira doçal que no caso dos nossos espécimes essa altura é registrada ela é menor no caso seria que a altura da primeira doçal essa proporção também ela é menor do que o apresentado para as outras espécies e outra diferença que nós encontramos foi em relação ao número total de vértebras e de monospódromos que para Esqualus Provatovi a gente tem que ele é relativamente bem maior e para Esqualus Bassis ele é tem uma sobreposição mas ele ainda tem ele é maior no número total de vértebras e aí também a gente ocorre a mesma coisa no número de monospódromos essas bases essas espécies elas não foram comparadas geneticamente porque elas não têm informações genéticas na base de dados do BOLD assim como ocorreu para as espécies recentemente descritas aqui do nosso litoral elas foram descritas com bases em materiais que estavam há muito tempo conservados e não tem base de dados genéticas então a comparação não foi feita com antes se a gente compara com Esqualus Brainville a espécie daqui e lá do Mediterrâneo do complexo Mitsukuri a gente tem uma diferença clara que é em relação ao nostril então o nostril apesar de ser bilobulado para as duas espécies mas para o Esqualus Brainville tanto a região anterior quanto a posterior ele é bem similar diferente do que acontece para o nosso das demais espécies já foi uma característica uma diferença bem relatada a comparação feita com Esqualus Clark do Golfo do México é uma espécie recentemente descrita ela é baseada em relação ao número de total de vértebras e número de monospódromos que o que acontece a gente consegue observar que existe uma sobreposição no número total de vértebras na espécie daquele de 113 a 116 já na escola Clark é de 111 a 114 também é uma relativa sobreposição em relação aos monospódromos no entanto essa diferença ela fica mais clara quando a gente analisa o número total de vértebras separadamente ou seja contabilizando o número de vértebras pré-caudais e caudais que no caso da espécie capturada aqui ele é relativamente menor do que dos qualos Clark no entanto essa diferença no n total no número total de vértebras ela se dá na caudal enquanto o pé-caudal é menor o caudal é maior e aí quando soma dá essa sobreposição nos dois outra divergência também que pode ser observada entre essas espécies é o padrão na coloração da caudal da nadadeira caudal dos embriões onde essa mancha branca aqui na região superior tecnicamente chamada de upper caudal bud para a espécie capturada em Pernambuco essa mancha ela atinge a margem dorsal da nadadeira caudal enquanto que nos qualos Clark essa mancha a espécie é caracterizada por ter uma upper caudal blood mas que ela não atinge justamente aqui a margem dorsal da nadadeira caudal então é mais uma diferença se a gente compara a espécie daqui com as recentemente descritas que seria esqualos baiense esqualos lobulares esqualos quasimodo a gente consegue ter uma a gente consegue tirar rapidamente esqualos quasimodo porque ele é caracterizado por ter um humpback que seria uma corcunda justamente o que dá nome à espécie uma região mais elevada nessa área aqui o que a gente não observa para os nossos espécimes então a característica que define a espécie ela separa facilmente os exemplares capturados aqui em Pernambuco e aí nós teríamos as outras duas espécies esqualos lobulares e esqualos baiense os esqualos lobulares ele não tem material genético na verdade nenhuma das descritas aqui em Pernambuco no Brasil tem no entanto Veríssimo colaborador de 2016 analisou um material genético eles fizeram o levantamento da diversidade molecular e aí analisaram alguma amostra daqui do Brasil e segundo consta eles indicaram essas amostras como sendo de esqualos lobulares sendo assim temos características bastante similares é difícil distinguir as espécies esqualos baiense e esqualos lobulares mas a grande característica seria a nadadeira peitoral os esqualos lobulares ele recebe esse nome justamente por ter uma nadadeira peitoral mais lobulada o que a gente não consegue perceber facilmente para os exemplares encontrados aqui em Pernambuco então a análise genética ela foi feita a gente montou uma rede apotípica essa rede apotípica ela foi construída com base nas sequências de cois de diversas espécies que eu já mostrei para vocês então a gente consegue ver claramente assim como a gente viu na árvore está aqui os qualos Mitsukuri do Japão os qualos Benvili e aqui um grande complexo de espécies que habitam o Atlântico Oeste então a gente consegue observar que uma das amostras do Uruguai ela bateu perfeitamente com as amostras do presente estudo né então o que nos leva a crer que a espécie aqui identificada como Esqualus baiense que inicialmente foi descrito né como endêmica da da Bahia na verdade ela se distribui desde Pernambuco a pelo menos até o Uruguai então ela ocupar ela se distribui por toda a costa nordeste sudeste e sul do Brasil foi nossa primeira descoberta sendo assim a gente tem o Caçambagre da Bahia né foi a segunda espécie mais representativa tendo significativamente um número muito maior de fêmeas do que de machos elas foram capturadas na profundidade que variou de 233 a 412 metros de profundidade os espécimes foram capturados tanto com colvo quanto com espiel o comprimento total variou de 46.6 a 91.2 centímetros e a maioria dos indivíduos eram maduros mostrando um pouquinho para vocês aqui né a gente tinha fêmeas maternas né com embriões no seu estágio inicial e também com embriões em estágios bem desenvolvidos né a gente observa que no estágio inicial dos embriões o ovário ele era relativamente pouco desenvolvido né e já no estágio final com embriões mais desenvolvidos esse ovário ele voltava a se desenvolver tivemos espécimes capturados basicamente ao longo de todo o ano com exceção de maio novembro e dezembro então primeira espécie é primeira espécie confirmada né nossa primeira descoberta para o complexo megalops né a gente lembra que tinha algumas características então a gente viu que as espécies que foram caracterizadas desse grupo tinha a distância focinho-nostrio menor do que o nostrio-fenda labial eles tinham uma característica foi avaliada a coloração né do sul lateral onde ela vinha de um cinza mais escuro na região do ápice do doço e ela ia clareando gradativamente né a gente observou também que tinha uma mancha negra na primeira doçal que ela se estendia de um terço da região anterior da primeira doçal até cerca de dois terços da região posterior da primeira doçal uma margem livre relativamente clara né desbranquiçada e era muito incomum era muito comum encontrar o ápice da segunda doçal com essa mancha branca assim como também uma região na região da margem livre mais desbranquiçada é essa mancha branca na segunda doçal ela estava presente em vários indivíduos mas muitas algumas vezes elas não estavam presentes além disso a gente observa uma mancha branca não constante né aqui na caudal então uma margem posterior da caudal tem uma mancha branca só que essa mancha branca ela é interrompida então desses animais também foram feitas as radiografias foram de quatro animais foram analisadas as radiografias a gente observa que é muito fácil a contagem dos monospódulos e dos diplospódulos então aqui a gente consegue passar a ver onde há essa mudança né dos monospódulos para os diplospódulos e aí dos quatro indivíduos eles foram contados 41 monospódulos o número total de vértebras foi 110 a 112 o número pré-caudal de vértebras foi de 82 a 85 e o número caudal foi de 27 a 28 analisamos os dentículos dérmicos e eram unicúspides e a árvore de Neibonjoy ela foi construída né a gente consegue perceber claramente que em um clado separado a gente tem as espécies daqui de Pernambuco as espécies dos qualos cubenses e outro clalo completamente separado as espécies dos qualos megalops que é do da região da Austrália e os qualos brevirostos que também da região da mar da China seguindo né então todas as espécies os espécimes encontrados aqui na costa do Brasil que tem essas características que eu mostrei para vocês do grupo megalops eles já foram classificados como esqualos brevilles esqualos cubenses esqualos megalops esqualos megalops group né não chegou a definição esqualos megalops cubenses também a nível de grupo e mais recentemente de esqualos albicaudos todas essas espécies têm essas mesmas características então nós começamos a comparar né a primeira comparação foi com esqualos albicaudos a espécie descrita mais recentemente eles são bem parecidos tem o número total de vértebras de imunospodos sobrepostos né essa característica da coloração que tem essa variação gradual na região do lateral também é possível observar apesar de que a gente está falando de uma espécie analisada fresco e outra espécie que foi analisado tendo sido preservada há muito tempo né mas ainda existem marcas que elas permanecem então a gente observa uma semelhança muito grande na coloração da nadadeira caudal né essa margem posterior é bastante clara branca o que já é diferente do esqualos megalops né lá da Austrália onde ela vai ter essa margem posterior da nadadeira caudal completamente branca né sem uma interrupção aqui na região da furca essa variação gradual na coloração dorso lateral já não é tão é tão ela já é mais proeminente no caso do esqualos megalops a gente consegue ver aqui uma diferença bem clara da região dorsal e da região ventral em relação à coloração ela vai ter a mancha da caudal como eu falei em relação ao número total de vértebras e o número de monospódulos né também a gente vai ter um número total de vértebras menor para os esqualos megalops assim como de monospódulos a comparação final seria com os qualos cubenses né e aí a gente vai ter uma sobreposição bastante grande em relação ao número total de vértebras e de monospódulos né a gente tem aqui a informação de dois trabalhos diferentes o de Viane colaboradores 2016 e um bem antigo de Sadol Sky e Moreira em 1981 a gente tem uma grande diferença gritante né que é aos espécimes capturados aqui em Pernambuco ele tem uma bem marcante esse ápice da segunda dorsal esbrantiçado já para espécies qualos cubense na descrição dela ela tem um ápice da segunda dorsal com a mancha negra né bem proeminente só que a gente consegue observar uma semelhança em relação à coloração da nadadeira caudal né tendo essa região posterior esbranquiçada não intermitente né com uma mancha escura aqui na região da forca o detalhe é que esse espécime que é apresentado aqui por exemplo é um parátipo né e é um exemplar imaturo então pode ocorrer variação ontogênica de coloração né e pode ocorrer variação de coloração em relação à alimentação por exemplo né então se a gente observa outros trabalhos que apresentam os qualos cubense a gente consegue identificar melhor essa variação na coloração da segunda doçal né nesse trabalho aqui por exemplo de Orozco Velasco e Gomes de Elgado com o registro de esqualos cubenses para a Colômbia né a gente vê que a segunda nadadeira doçal ela não necessariamente apresenta essa mancha escura no ápice ela tem aqui uma mancha branca se a gente analisa o trabalho de Moral Flores né com o registro de esqualos cubenses para o México a gente também tem uma mancha mais desbrançada esse exemplar de Leste colaboradores que é um exemplar aqui do Brasil capturados em Santos é bastante semelhante aos exemplares que nós capturamos né e no trabalho mais recente de Itaglia fui colaboradores né com o registro de esqualos cubenses para a Venezuela a gente também consegue observar essas semelhanças então quando a gente avalia geneticamente o material de esqualos cubenses daqui de Pernambuco com o esqualos o presente estudo né com o esqualos cubenses do Golfo do México a porcentagem a porcentagem que a gente obtém ela é similar a porcentagem dentro de subpopulações né o que nos leva a crer que é a mesma espécie então em outros estudos como por exemplo de Delange colaboradores onde eles utilizam o COI né quando se comparado espécies dentro do mesmo complexo de grupos essa porcentagem ela não é tão alta mas são espécies diferentes né no caso aqui o esqualos hawaense o esqualos mitsukuro e o esqualos hawaense o esqualos japônicos que são espécies do Pacífico né ela é de 0.50 lembrando aqui para o trabalho da gente encontramos de 0.02 já Flurger e colaboradores eles utilizaram o trabalho concatenando o COI e o NDH né então eles encontraram valores maiores né principalmente quando se comparado espécies do grupo mitsukuri com do grupo megalops quando se comparado espécies dentro do mesmo grupo no caso seria o grupo mitsukuri esses valores não foram tão altos mas assim extremamente mais altos do que nós observamos e já a Eberti colaboradores também avaliou só que dentro do grupo esqualos haventes é então nosso segundo match né foi descobrir que a espécie que ocorre aqui em Pernambuco do grupo megalopsia o esqualos cubense então ele se distribui lá desde o Golfo do México chegando aqui no nordeste possivelmente se distribuindo até o sudeste né a gente observa que na IUCN essa espécie está como dado de deficiente e assim cerca de 60% das espécies de esqualos estão classificadas como dados deficientes e o esqualos cubense está incluindo está incluso dentro desse percentual então a gente observa aí a necessidade de poder compreender de fato o primeiro passo quais são as espécies que ocorrem e aí por consequência a gente conseguir compreender também a ecologia dessa espécie sendo assim a a última espécie avaliada ainda da ordem esqualiforme da funilha esqualides é o esqualos cubenses o caçambagre de Cuba ele essa espécie foi a mais representativa cerca de 50% do nosso N amostral foi composta por esqualos cubenses ela teve uma distribuição de 200 a 600 metros de profundidade onde a profundidade máxima registrada para a espécie é de 731 metros os exemplares foram capturados tanto com o colvo quanto com o espinhel e a variação do comprimento total foi de 22.7 a 86 o máximo registrado para a espécie é 110 em comparação a outra espécie de esqualos acho que 4 anos ela é relativamente menor em relação ao estágio maturacional a gente teve fêmeas em todos os estágios de maturação a gente observa aqui no indivíduo imaturo e no indivíduo já adulto a diferença gritante do ovário aqui a gente quase não consegue observar os ovos os úteros ele está filiforme a glândula vidocal aqui ela nem é desenvolvida se a gente compara aqui com o adulto onde a gente já vê os ovos bastante desenvolvidos a glândula vidocal com a coloração bem característica o útero bastante vascularizado e encontramos fêmeas maternas em vários graus de gestação tanto no inicial quanto no médio quanto no final então a gente pode observar a diferença clara em relação ao ovário um ovário que ele se desenvolveu e aí ele passa a se reabastecer desses ovos que não foram enviados para o útero e já no estágio final a gente já consegue observar ovos bem desenvolvidos novamente a gente vai ter a glândula vidocal bastante desenvolvida tanto nos três estágios nas três fases de gestação e a gente vai ter o útero sempre com a presença no caso ou do ovo fecundado ainda assim se possível observar o embrião formado ou do embrião já formado com a presença do vitelo bastante reduzido a proporção embrião vitelo é muito maior no caso para o embrião no caso dos machos também foi possível observar machos em vários estágios maturacionais a gente vê aqui no indivíduo em desenvolvimento o testículo é basicamente composto por órgão epigonal a gente quase não consegue observar o testículo já no indivíduo ativo a gente vê o testículo bastante formado e quase sem órgão epigonal em relação ao epidídimo aqui não é possível em desenvolvimento não é possível nem identificar já no ativo esse epidídimo vai ser bem desenvolvido além de ser possível observar a presença do líquido seminal outra característica também observada para os machos é a calcificação do clasper então a gente tinha indivíduos classificados como não calcificado com o clasper não calcificado exemplo deste aqui era um dos menores indivíduos com um pouco mais aproximadamente 25 centímetros e aqui a gente já vê um indivíduo adulto com o clasper rígido e que alguns indivíduos com o clasper parcialmente classificado a reprodução o estágio de reprodução ele é identificado não apenas com a calcificação do clasper avaliado também como eu mostrei para vocês a questão do testículo do epidígimo da presença ou não de seme mas o clasper naqueles indivíduos que a gente porventura não pode avicera auxilia muito então foi uma espécie que teve uma distribuição bem contínua ao longo de todo o ano e com capturas por todos os meses exceto janeiro e setembro e aí janeiro e setembro foram os meses que a gente teve mais dificuldade de ir para o mar questão de logística mesmo depois que eu apresentei tudo isso aqui para vocês falar um pouquinho da importância da biodiversidade na conservação já que o termo biodiversidade ou seja diversidade biológica ela refere-se à variedade de vida na terra em todos os seus níveis desde a variação genética aos ecossistemas que fazem parte podendo abranger os processos evolucionários ecológicos e culturais que sustentam a vida né isso não foi nem o que nisso foi desde Mendoza 2008 e sendo assim né tivemos a intenção de com com o intuito de entender melhor a biodiversidade né a biodiversidade é isso que constitui o objeto de estudo de pesquisadores em todo o mundo e tem nas coleções científicas uma das suas principais fontes de informação informações nós buscamos depositar exemplares né inteiros partes rígidas ou partes de exemplares em coleções científicas e didáticas então é 26 espécimes inteiros inteiros quatro partes rígidas no caso os condrocânios e uma parte de um exemplar né proveniente desse estudo que eu apresentei para vocês foram depositados em coleções zoológicas tanto do museu de zoologia da USP quanto do museu de oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco assim como no na Universidade Federal da Paraíba né no caso dos condrocânios e também temos algum material na coleção didática da Educação Ambiental né do NEA que é do nosso próprio laboratório é enfim a ideia é que esse material ele sirva que ele vá muito além que ele sirva de base não só para a minha tese mas também para eventuais trabalhos futuros para quem sabe uma revisão taxonômica de outras espécies que eu porventura agora ainda é considerada de um gênero mas que possa mudar enfim a intenção realmente é que fique de domínio público e que esteja disponível a mais pesquisas é o além disso né do que eu apresentei para vocês aqui foi um pouquinho do que foi desenvolvido outros trabalhos também vêm sendo desenvolvidos em parcerias né então a gente tem um trabalho em parceria com a mestre Sara Libes e o professor Fabia Zin com o estudo de idade e crescimento do tubarão dos colos cubenses né tem o trabalho de interação estrófica entre espécies de MSAs desenvolvido com a mestre Fernanda Albuquerque em parceria com a Universidade Andres Belo e sorry também um grande parceiro durante toda a minha tese né que foi a Vanessa que desenvolveu toda a parte de genética tive a oportunidade de ir para Botucatu né e de acompanhar esse trabalho também e o professor Fausto Foreste que também está nessa empreitada junto com a gente então fora os trabalhos da minha tese temos também mais um trabalho em desenvolvimento que é o estudo genético em espécies de tubarões do gênero Esqualos que é o mestrado de uma das nossas parceiras lá do laboratório de genética lá da USP do professor Fausto Foreste gostaria de agradecer a presença de todos né o tempo de vocês acabei de se apolando um pouquinho e enfim obrigada Muitas de Obrigado.